Oi meus amores, tudo bom gente? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre algumas coisinhas que podem influenciar muito na vida de quem tá aí querendo entrar na transição capilar ou então se você fez o Big Shop recente e tá meio que arrependida, não sabe se continua o que que faz com o cabelo então hoje eu vim falar sobre coisas que muitas vezes pessoas que estão pra entrar no processo de transição capilar veem como dificuldade, veem como barreira porque nem sempre é um processo tranquilo eu tive um processo de transição capilar bem tranquilo não tive muitas dificuldades tem vários vídeos aqui no canal falando sobre isso mas esse processo é algo que acontece eu sempre falo aqui que é de dentro pra fora, né? não é só cabelo então muitas vezes a nossa autoestima fica abalada sim não é sempre que a gente tá se sentindo maravilhosa com o cabelo com duas texturas, duas texturas aparentes então se você tá nessa caminhada algumas coisas podem acontecer ao longo do caminho que podem te fazer desanimar, querer desistir então nesse vídeo eu vou falar quais são essas coisas e como você pode fazer pra driblar isso passar por cima de tudo isso e ter uma transição capilar um pouco mais tranquila então se você gosta desse tipo de vídeo já clica em gostei e deixa seu comentário no que você tá achando ao longo do vídeo, tá bom? o primeiro erro muito grande que muitas pessoas cometem é achar que não vai mais precisar do cabelo gente, isso é um mito não é porque você deixou o seu cabelo natural que você não vai mais precisar de cuidar do cabelo durante o processo de transição capilar não é porque o seu cabelo tá em processo de transição capilar que ele não precisa de cuidados muito pelo contrário esse é um momento muito importante que você tem que intensificar os cuidados porque o seu cabelo tá crescendo ali por baixo se você tiver aí utilizando com duas texturas não tiver feito o seu Big Shop mais radical aquele corte que tem algumas pessoas que optam por raspar é uma escolha então se você optou por passar realmente pela transição capilar deixar o cabelo com duas texturas você vai ter que cuidar do seu cabelo porém, como eu falei no início eu vou mostrar aqui o lado ruim que algumas pessoas apontam e a minha visão positiva sobre isso então pensa comigo naquele momento, naquela época que você relaxava o seu cabelo alisava o seu cabelo pranchava o seu cabelo utilizava formal, progressiva todas essas coisas gente, naquele momento você tava passando por aquele processo onde muitas vezes você via o seu cabelo sendo danificado quantas vezes eu passei a chapinha no meu cabelo e senti aquela fumaça aquele cheiro de fumaça cheiro de queimado saindo do meu cabelo quantas vezes eu fui fazer relaxamento e vi as próprias cabeleireiras falarem nossa, como o seu cabelo é ralo porque isso vai de cada um é claro que tem gente que relaxa o cabelo o cabelo fica maravilhoso sempre dou o exemplo da minha irmã aqui que tem o cabelo relaxado e tem volume tem cachos é do jeito que ela gosta então tá ok a única coisa que ela faz hoje é não fazer relaxamento com tanta frequência porém, pra algumas pessoas pra muitas pessoas acredito a maioria a maioria delas não é bem assim então, imagina você tá ali fazendo aquele procedimento que teoricamente você tá cuidando do seu cabelo porém, muitas vezes você tá passando por essa dificuldade tá sentindo essas coisas se sente incomodada por, no meu caso eu não gostava de ter o cabelo ralo eu queria ter volume e eu achava que o meu cabelo que era o defeito que eu que tinha um problema que o meu cabelo não fazia volume e não, é porque o meu cabelo ele é um cabelo um pouco mais sensível pra químicas relaxantes ele não consegue se manter com volume e hoje o meu cabelo tá com esse volume aqui maravilhoso então, gente na minha visão não é trabalho algum parar pra cuidar do meu cabelo usar aí meia hora do meu dia uma hora às vezes sim porque tem procedimentos que eu faço que são mais longos mas se você não tem tempo tem vários vídeos aqui de receitas hidratações super rápidas de 3, 5 minutos cronograma capilar completo super rápido vou deixar esses vídeos linkados aqui uma outra dificuldade que muitas pessoas encontram e veem isso colocam isso como barreira é achar que o cabelo vai crescer rápido em poucos meses tipo 6 meses pode acontecer? pode acontecer eu já vi casos de meninas cacheadas e até crespas que em um ano mais ou menos tiveram aí um crescimento considerável do cabelo mas isso não é o comum isso é realmente uma exceção porque o comum é o cabelo crescer em média 1 a 2 centímetros mais ou menos aí por mês então a maioria dos cabelos vão crescer assim porém a questão do cabelo crespo é que ele vai crescendo gente em espiral uma espiral muito apertadinho muito pequenininho então parece que o seu cabelo não tá crescendo mas ele tá crescendo sim o meu cabelo hoje ele vai fazer 5 anos de Big Shop pra ter chegado nesse tamanho todo aqui levou quase 5 anos eu vou fazer agora em fevereiro né tá pertinho ele podia tá maior? sim é porque eu cortei meu cabelo várias vezes e eu não entendia que esse fato de estar cortando muito meu cabelo estava interferindo diretamente no meu crescimento já que muitas pessoas falam por aí que tem que cortar o cabelo sempre pra ele poder crescer então isso depende de cada caso não é bem assim tem vídeo também aqui falando sobre isso e eu vou deixar nessa playlist então se você tá entrando na transição capilar e tá achando que o seu cabelo vai crescer assim demonstrar crescimento capilar o tamanho de um cabelo batendo no ombro abaixo do ombro em pouquíssimos meses talvez isso não aconteça porém gente o lado positivo que eu vejo disso é que aquele processo de transição capilar é tão gostoso eu lembro que eu via meus cachinhos assim saindo e eu ficava ai que lindo cachinho porque anos e anos eu alisei meu cabelo eu comecei a alisei meu cabelo com 8 anos de idade então eu já nem me lembrava mais como que era o meu cabelo natural então eu via aqueles cachinhos nascendo depois daquela fase do cabelo curtinho eu usava acessórios de grandes de brincos grandes laço na cabeça falou nem todo mundo gosta mas o maxi acessório vocês podem abusar então foi uma fase tão libertadora sabe eu me sentia maravilhosa e o meu cabelo tava com 3 dedos assim sabe isso fazendo twist tinha 3 dedos de cabelo e eu achava que eu estava com um black enorme ainda mais que naquela época não tinha tanta gente assim com o cabelo natural então todo mundo olhava e eu falava mano se eu enfrento os olhares das pessoas olhando pro meu cabelo seja torto ou não porque eu nem me importava eu não reparava nisso eu pensava assim eu posso fazer qualquer coisa nessa vida sabe eu me sentia muito poderosa então essa fase do cabelo curto da transição capilar é uma fase de transformação que mexe sim com a autoestima mas se você entender isso como um processo como um objetivo e que mais na frente você vai chegar finalmente lá no seu alvo no seu objetivo vai ser uma fase sim também prazerosa uma outra coisa que faz algumas pessoas se decepcionarem é por entrar na transição capilar achando que o cabelo vai ter muita definição ou muito volume nem sempre isso acontece não só com cabelos crespes tem cabelos cacheados que não tem tanta definição de cacho assim e muitas vezes a pessoa se frustra e quer desistir e gente definição de cacho não é tudo não vamos sair de um padrão pra entrar em outro por que que a gente muitas vezes não vê beleza num cabelo que não tem muita definição assim meu cabelo ele tem mais definição de cacho do que isso que é como é que o canal sabe mas eu tô numa fase assim muito de usar volume de usar o cabelo sem definição e tô achando meu cabelo incrível eu acho ele lindo quando ele tem definição quando ele não tem definição então essa questão ela é muito mais interna do que o que tá aqui fora sabe você tem que cuidar primeiro aqui dentro na mente porque se você tá com sua autoestima no lugar se você tá segura daquilo que você tá fazendo da decisão que você tá tomando tudo fica muito mais fácil então a partir do momento que você quebra esse padrão que diz que o cabelo bonito não é o cabelo crespo ou cacheado que depois vem e diz que o cabelo crespo e cacheado bonito é aquele que tem definição ou é aquele que tem volume a partir do momento que você deixa de acreditar nisso porque tudo isso é padrão gente tudo isso são coisas que as pessoas tentam estipular mas que você não tem que absorver isso pra sua vida então a beleza ela está em todas as formas e tipos de cabelo o meu cabelo por exemplo aqui nesse momento ele parece que tá super volumoso mas se vocês repararem o meu cabelo aqui ó ele é bem ralinho ele não tem muito volume aqui atrás e uma característica do meu cabelo é uma coisa que me incomoda às vezes sim não vou ser hipócrita de falar não me incomoda nada me incomoda sim às vezes me incomoda mas é o meu cabelo e eu acho ele lindo do mesmo jeito então é muito importante quando você entrar no processo de transição capilar você se amar acima de todas as coisas porque a partir do momento que você se ama todas essas coisas são superficiais e são meros detalhes um outro motivo que leva algumas pessoas a desistirem da transição capilar é a falta de aceitação principalmente de parentes né de amigos de familiares então muitas vezes a gente acha que ao assumir o cabelo natural todo mundo vai achar lindo e maravilhoso afinal é lindo e maravilhoso mas infelizmente nem todo mundo acha isso então eu acho assim a gente deve dar importância para o que as pessoas falam por um certo ponto sim principalmente se for uma pessoa do seu convívio uma pessoa que você gosta muito que faz alguma diferença na sua vida porém eu entendo assim se você ama uma pessoa né seja amigo namorado noivo mãe seja o que for e essa pessoa também te ama ela vai entender que isso é um processo seu sabe o seu cabelo natural ele é tão seu quanto o formato do seu nariz quanto a cor dos seus olhos então se uma pessoa que diz que te ama não te aceita como você é pra mim tem alguma coisa errada aí então se você relaxa seu cabelo e gosta beleza descolore e gosta ama, adora beleza mas se você quer assumir o seu cabelo natural isso também tem que ser respeitado isso tem que ser aceitado e tem que ser respeitado a pessoa pode até não gostar não achar a coisa mais linda do mundo mas respeito é bom e todo mundo gosta então se você tá tendo esse tipo de problema não tem outra solução a não ser o diálogo né então se é uma pessoa que você ama que você se importa você chega você fala que você tá passando por um processo de transição capilar que não é uma coisa só estética mas é uma coisa que vem de dentro pra fora e que aquilo que aquela pessoa possa estar te falando tá te magoando tá te deixando mal e eu tenho certeza que se é uma pessoa que te ama ela vai entender agora se depois disso não gente vida que segue larga isso pra lá sinceramente nem sempre as pessoas vão concordar com tudo que a gente quer pra nossa vida mas isso não tem que ser tão forte assim ao ponto de influenciar nas suas decisões coisas que vão te fazer bem que você precisa que você quer muito então se você quer isso se esse é o seu objetivo seu cabelo natural é algo como o nome diz natural é algo seu então você não precisa da aceitação das pessoas em tela você não precisa da aceitação das pessoas pra isso então é isso gente esse vídeo já ficou mais longo do que eu imaginava ficou bem grande geralmente esse tipo de vídeo eu falo muito não tem jeito eu espero que eu tenha ajudado você aí que tá em transição capilar ou que fez o Big Shop recente ou que não já tem o seu cabelo natural há muito tempo e tá meio assim sabe não sabe se se continua ou você que tá em transição não sabe se vai ou se fica se toma essa decisão realmente então eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma o intuito desse vídeo como eu falei foi falar sim que você pode ter algumas dificuldades nessa sua caminhada porém se você olhar por uma perspectiva positiva você vai ver o quão lindo que é todo esse processo de transição capilar você vai conseguir ver a beleza que existe nisso e eu espero muito muito mesmo que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma tá bom então é isso deixa o like no vídeo se gostou tá bom se inscreve no canal se não for inscrita ou inscrito e comenta aqui abaixo o que vocês acharam um beijo enorme e até os próximos vídeos tchau